Socorroistas do SEAT foram chamados para ir até lá naquela região dos conjuntos, dos condomínios fechados na região sul da cidade. Gil de Abreu de Souza é aquela avenida principal ali dos condomínios, né? Que passa perto do Royal Forest, Royal Golf, Royal Tênis, aqueles condomínios ali. E lá, um indivíduo perto da escola San James teria sofrido um ataque de alguém. Contusões foram observadas, principalmente dores fortes na região das costelas. Fez com que os socorristas do SEAT fizessem o encaminhamento desse homem para o hospital universitário, para que ele pudesse então receber cuidados médicos. A polícia militar também esteve lá no local para verificar se conseguia saber mais a respeito dessa pessoa e por consequência para saber mais a respeito dos autores desta agressão. O cidadão foi encaminhado para o hospital Zona Sul, não para o hospital universitário, tá? Os socorristas do SEAT precisaram fazer uma avaliação rápida dele ali, para que o encaminhamento pudesse ser feito posteriormente. O SEAT prestou atendimento a uma vítima de 40 anos na avenida Gil de Abreu de Souza. Soldado Cavacini, na chegada de vocês ali, como é que estava esse homem? Na nossa chegada ao local, a vítima estava deambulando pela via ali. Ele apresentava um ferimento de corte contuso em região de crânio e contusão em região de dorso e um suspeito ali de fratura em arcos costais. Agora a população que estava ali nas proximidades acabou ajudando ele ali, né? Ah, sim. Funcionários de um colégio próximo ali acabou prestando esse auxílio para ele e entrou em contato conosco pelo 193. Esses ferimentos ali eram considerados graves? Não tão graves, mas que requeram um certo de cuidado. Por se tratar de região de arcos costais, é bom tirar uma radiografia, passar por exames mais detalhados. A polícia militar também foi para o local para dar apoio ali para vocês, né? Ah, sim. Se tratando de uma ocorrência de agressão, nós solicitamos esse apoio da polícia militar em toda ocorrência nossa. A vítima apresentava ali estar utilizado ou drogado, alguma coisa nesse sentido? Não, para nós não. Não demonstrou esses sinais. Chegou a informar também quem teria agredido ele? Não, acabou não dizendo quem foi. Foi encaminhado para onde? Foi encaminhado para o Hospital Zona Sul.